Pessoal, estamos mais uma vez na Supervisão e no Raio X de hoje vamos falar sobre mais um item que é prova na vistoria cautelar. Que no caso são as etiquetas de identificação e também a gravação dos vidros. Por sorte, o contra exige que todo veículo comercializado em território nacional deve ser equipado com aquelas etiquetas autodestrutíveis. Então, é pela carroceria do veículo, óbvio, e também a gravação do chassi nos vidros. Então, a ausência desses itens pode indicar que houve alguma alteração na região. Ou até mesmo alteração estrutural ou troca de peças, certo? Portanto, pessoal, se for trocar de carro, pode ir em truques. Fala galera, beleza? Estamos com o último lançamento do SUV da Honda, que é CR-V 2019. Fala galera, beleza? Pessoal, externamente, temos um novo visual externo, esse carro foi totalmente remodelado. E você vê que ele está com um pouco de identidade do que tem no Fit, no WR-V, que é uma grade mais grossa, com essa parte cromada maior, emendando junto com o farol. Os faróis agora são totalmente em leds, tem led diurno. O para-choque, ele é um pouquinho mais encorpado, mais agressivo. Flaque piano. E você vê também que o desenho lateral do carro está bem diferente. Eu lembro que a CR-V anterior, ela tinha uma caída meio arredondada aqui. Agora está linhas mais retas, então está uma coisa um pouco mais, poderíamos dizer, agressivo, um negócio mais diferente. E é claro que a lanterna está totalmente diferente do anterior. Eu acho que está até lembrando bastante o desenho do Fit, do Civic. Está uma mistura, mas está interessante. Mas eu ainda prefiro a parte da frente, porque eu acho que está mais bonito. E essa aqui é a roda, né, aro 18, com pneus 2, 3, 5, 60. Então a roda não tem detalhes pretos e detalhes fatiados. Entrar no carro, ele já tem chave presencial. A chave está aqui na minha mão, dá para entrar. Colocar a mão e abrir o carro. Destravou. Se eu quiser travar ele, é só colocar a mão aqui em cima e ele está travado. Essa é a chave do Honda CR-V. A chave que a gente já conhece no Civic, né, então chave presencial. Dá a partida, pressiona o freio e pressiona o botão Start-Stop que está vermelho aqui. CR-V em funcionamento. Esse aqui é o volante do CR-V. Então a gente vai ter um volante em couro, boas pegadas. Esse volante também a gente já conhece do novo Civic. Detalhes cinza, leque piano, então assim, o volante é bem legal. Temos os paddle shifts aqui. E aqui ao lado a gente vai ter os botões do piloto automático. E as funções no Head-Up Display, que eu vou mostrar aqui como é que você liga ele. Esse é o painel do CR-V. Líquido de arrefecimento. Combustível aqui à direita. E ao centro a gente vai ter o computador de bordo. Que é uma tela de TFT. Ela é praticamente quadrada mesmo. E as informações estão aí ao centro. Então a gente tinha o conta-giros, velocidade média. E o computador de bordo é abaixo. O codômetro, horário, temperatura. Então pra poder mexer nele a gente vai mexer aqui. A gente passa aqui as funções. Essa aqui é pra simplesmente apagar. A gente vem aqui, ó. Telefone. Áudio, né, o que vai estar tocando no caso. Pode tocar FM, AM, Bluetooth. Configurações. Aqui tá mostrando quando vai ter que trocar o óleo. Voltar. E aqui a gente tem sobre a tração integral. Mostrando a distribuição do torque nas rodas. Isso aqui vai funcionar em movimento. Isso aqui é aquele sensor de fadiga, né. Então ele vai mostrar como é que tá aí a condução do motorista. GPS, né, com a bússola. Bússola, na verdade. Corte aí o editor de GPS pra ter bússola. Aqui a bússola. Aqui a gente vai ter aí a velocidade média. É um pouco decorrido. E aqui é o alcance. Consumo médio também. E aqui o consumo instantâneo, né. Que vai mostrar quando estiver andando. Aqui temos o farol automático. Sensor crepuscular. E lanterna. Neblina, né. E aqui atrás também. Aí a gente vai ter o lane watch aqui, ó. Que é o que mostra a câmera lateral que fica do lado do retrovisor do passageiro, do retrovisor direito. Aí aqui a gente vai ter o sensor de chuva, né. Poder utilizar o limpador. E temos aí já o pedal shift. Aqui ao lado, o head up display. Então, a gente vai ter a configuração dele aqui. Controle de estabilidade. Poder desligar o alarme perimétrico. Abrir o porta-malas e desativar o sensor de anteiro e traseiro. Aí, clicando em head up display. A gente já vai ter a configuração dele. Esse é o head up display. Então, a gente tem as funções lá, ó. E aí eu consigo mexer as informações dele por esse botão aqui que eu tinha mencionado anteriormente. Eu só quero modificar. Eu consigo mexer. Eu consigo controlar a altura dele configurando aqui. Aqui ao lado, a gente já vê que na porta, ele tem o material macio, né. E a madeira aqui, que é bem bacana. É um detalhe que imita a madeira, mas de uma qualidade muito boa. E aí, que é macio, costurado, ao couro. E aí temos o porta-garrafas com o porta-revista. Então, pessoal, esse aqui é um novo visual do interior da CR-V. Então, bem mais moderno. E o acabamento dela, agora, é macio. Mas não é agora, né. Mas aí a gente vê que ela é macio. Olha, ele tem um revestimento macio. E detalhes que imitam aquela costura. Então, dá um ar mais bacana. Head up display fica aqui. Temos a saída de som aqui. E central multimídia, detalhe black piano. Central multimídia, toda rente, essa borda aqui, que é legal. Imitação de madeira, que na verdade dá um toque muito bacana, que eu achei muito bonito. Então, ele parece mesmo um visual amadeirado, deixa um detalhe mais chique. E aqui é esse console central aqui, que é onde fica o câmbio. Botão Econ, para economia de combustível. Brake hold, que é o que faz ele segurar o freio quando está parado. Freio de mão eletrônico. E a gente vê que é central multimídia. Central multimídia é aquela central já utilizada nos carros da Honda, que não é uma central muito moderna, ela já tem um layout antiquado. Esperamos que a Honda melhore nisso. Fica a dica aí, Honda não é uma crítica construtiva aí. Para melhorar esse layout que já está passado já. Então, temos um mapa, áudio. Aí tem uns graves razoáveis. É bluetooth, né, que é a quantidade do meu celular. Se você quer desativar, é um modo mais noturno, né, que vai ficar um brilho mais suave. Ou se você quer o de dia. A gente vai ter um a home, né, com todas essas funções que já mencionei. Conexão com o smartphone, tem CarPlay, tem Android Auto. Então, isso já salva bem a central. Esse destaque de layout antigo já fica o do Android Auto, do Apple CarPlay, então fica bem melhor. Aí a gente vem para o ar-condicionado aqui, pessoal. Ele é um ar de duas zonas, né. Então, pode ligar ele aqui, ó. E a temperatura aparece aqui. Aí tem a função automática e a função simitiva. para secar as duas temperaturas. Embaixo, a gente tem 12 volts. Porta-objetos, que já tem uma borracha aqui. Dois porta-copos. E aí, aqui a gente encontra o apoio de braço. E ele... Dá para afastar, né. E é interessante, ó. Ele tem um amplo espaço. Tirando... Inclusive, tem aqui, ó. A gente tem esses dois... Dois níveis, assim, né. E aqui ele fica fechado. E aí você consegue até remover só essa parte. A gente tem dois USBs, né. O que você vai conectar também para o Android CarPlay. HDMI a gente tem também. 12 volts tem também. E o mais legal é que você consegue remover essa parte. Como é que você faz? Você abre aqui. Empurra aqui, ó. Sempre consegue puxar. Aí você pode deixar ele assim. Vou deixar colocar um negócio maior aqui, mas... A gente pode deixar fechado aqui. É mais legal. Banco do passageiro. E esse banco é um banco muito bem estruturado. Um banco bem confortável. Achei bem legal. Bem bacana. Ele é costurado aqui, ó. Então, perfurado ao centro. Então, um banco que dá bastante conforto. E eu achei isso muito legal. Para o passageiro e para o motorista. E aí é um banco elétrico. Configuração elétrica, né. E aí aqui no porta-lubas. Desce novamente. E tem um manual que é feito de material reciclável. Aí aqui, pessoal. Acabamento macio. Com o detalhe que imita a costura. Que dá um destaque bonito. É imitação de madeira. Que também fica muito bonito. Isso que eu achei bem legal. Essa parte do acabamento. Os encaixes. Aí vai ter costura. Com couro aqui também. Uma vasta área de couro. E aí a gente tem o som aqui. E o porta-garrafas com porta-revista. Então, essa qualidade que está bem legal. Aqui em cima. Tecido. Boa qualidade. Macio. Porta-óculos. Também tem a função para ver a menina lá atrás. Aí no espelho. E aí. Iluminação. Amarela. E o teto solar, né. Então. Aqui o teto solar. O teto solar é pequeno. Eu acho que num carro desse. A Honda já podia começar aqueles tetos solares maiores. Mais amplos. Também fica a ressalva. Isso aqui é o espaço interno. Por que eu estou largado assim? Porque o espaço para mim é muito amplo. Eu que tenho 70. Vou procurar aqui para mim. Então. Olha só. Você vê que eu tenho? Mais de um palmo. Que bem tranquilo. E o que é bom da Honda é que ela sempre preza o assoalho tentando ser plano. Então aqui ele é praticamente plano. Isso. Facilita muito bem a locomoção aqui dentro. Nossa. Tá quase um galpão. Eu consigo passar tranquilamente aqui. Aqui no centro ele é um pouquinho mais alto. Normal. Perde um pouco do conforto. Mas ainda dá para ir tranquilo. Eu acho que três adultos devem ir razoavelmente bem aqui. E é muito confortável para quem senta nas pontas, né. Bem macio aqui. Tá de parabéns. Tem Isofix. Cinto de três pontos. Pode tirar aqui, ó. De três pontos. Passageiro. Temos apoio de braço. Com porta-copos. Que a gente consegue ajustar também. Então. Segurança aqui atrás. Show de bola. Tem airbag de cortina também. Iluminação. Aí a gente vai ter saída de ar. Saída de ar aqui. Né. Então. A saída está bem bacana. E. Doze volts também para a galera aqui atrás. Quase dois pontos e cinco amperes. Que é. Bastante. Corrente. Aí aqui é lateral. Tem som também. Aqui é macio. Um que detalhe aqui é que é plástico. Podia ser. Ronda. Você podia ter colocado um negócio macio aqui. Mas ok. Pelo menos tem o amadeirado. Tem o couro. Tem o som aqui e aqui. Tem porta-copos e porta-fistas. E aí a gente tem já um tampão. Né. Então. São 489 litros de capacidade. Ah. Não é tão grande. Mas ele é amplo. É porque na verdade ele deve perder capacidade aqui. Né. Não tem essa altura aqui. Dá para colocar objetos aqui. E. Aí fica. Aqui embaixo fica. O step. Que é uma roda. Igual a de fora. Então. Você tem a mesma roda. E pode utilizar ela tranquilamente. E aí se a gente quer ampliar o espaço. A gente vai ter aí. Mais. Alguns litros. Se eu vou. Aqui ó. Clica aqui. A gente vai ter tirado aqui. Tá. Depois a gente pode tirar. E eu tiro aqui ó. A gente remove aqui também. E aí a gente vai ter. 1146 litros de capacidade. Então. Legal. A gente tem a motorização. CRD. 1.5. Um. Earth Dreams. Turbinado. Tech Turbo. E aí. Esse motor. Ele já tem. 190 cavalos. A 5600 RPM. E o torque. É de 24,5. Kilogramas força metro. A 2000 RPM. Motor com gestão direta. Turbo compressor. Estamos a bordo. CRV. Vamos andar no carro. Então. E nós temos um. SUV. Da Honda. Motor 1.5. Earth Dreams. Goal do Civic. Mas que a gente tinha. 100.000 cavalos. Então. Lembrando que. Ele é. Monocombustivo. Então só gasolina. Não é flex. E aí. O CRV. Ele é um carro. Extremamente confortável. O câmbio dele é CVT. Então. O câmbio CVT. Ele é aquele câmbio que. Tem relação. Variável. Se a gente pisa. O que ele avocou. Dá um. Pisada. Pisei. Mas aí galera. É. Ele não. 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 Tem tanto. Lag. Assim. Que nem no Civic. Não sei. Que. Demora um pouquinho. Para ele crescer. Não. Ele está crescendo bem. Acho que é. Que os cavalos a mais. E aí. Eu tenho. Os paddle shifts. Vou fazer um test de consumo aqui. Está nove e meio. Está. No trajeto que. Dirigiram aqui. Aí. Resetamos o consumo. Em São Paulo. Uma coisa que eu gostei muito do CRV. Que ele é um carro. Extremamente confortável. É. O. A suspensão. Filtra bem. O solo. Mas. Além disso. Os bancos. São bem confortáveis. A direção elétrica. É bem confortável. Ela tem uma ótima pegada também. Então assim. Você. Com a posição de dirigir. Ela é excelente. Você se adequa muito. Muito fácil. O banco elétrico aqui. Então. Você tem todo esse conforto. Que eu acho que é digno de um Honda. A mais um CRV. Que. A gente está falando de um SUV familiar. Então. Isso é uma coisa que. Tem que frisar bastante. Que. Há bastante conforto. Nesse. Ponto de vista. É um motor. Ele é um motor. Com. Bastante potência. Né. Obviamente que. A concorrência tem motores mais fortes. Mas. Esse aqui já é um motor que entrega. A potência. Uma potência muito boa. Comparado até com. Um CRV que é o 2.0. O motor que não ia entregar tanto torque quanto essa daqui. Então aqui a gente tem bastante fôlego só. É um motor que é um motor que está só integral. Então. A gente pode até analisar aqui. No motor de bordo. Aqui. Que legal. Então aqui. Quando. O acelero. Ele mostra. Ele mostra como é que está o funcionamento ali da. Da força que está sendo aplicado. Como eu estou afliando ele não mostra nada. Mas o que acontece. Tração integral. Ela. Consegue aplicar a força. Nas rodas. De forma independente. E de forma automática. Então. De forma inteligente. Então. Dependendo do momento. Ela vai variando. Obviamente que. Quando. A gente está falando de cidade. É. Tipo. Um percurso mais tranquilo. De. Estrada numa reta. Também. Velocidade cruzeiro. Ele vai estar. Provisando mais rodas da frente. Para poder. Começar combustível. Mas. Em qualquer outro momento. De força. De aceleração. De curva. Ele vai começar a mandar torque. Nas rodas. Traseiras. Olha que interessante. Isso é show de bola. Dá um pouquinho mais. Eu percebi. Que na hora que eu saio. Da inércia. Ele dá um pouquinho. De força. Nas rodas traseiras. Também. Mas ele sempre prioriza. Nas na frente. Assim. O conforto a bordo. Acho que. É exemplar. O áudio. Dos carros. O áudio. Não. Desculpa. O isolamento. É bom. E o motor. Também. A gente não escuta tanto. Claro que só acelerar. Ele vai fazer mais barulho. Só que. O isolamento. É bom. No título de curiosidade. A gente está com. Vamos ver. 12 camis por litro. É um motor 1.5 turbo. Então. Dependendo de como. Vai ser só tocada. Ele vai. Vai gastar mais. Ou ele vai. Ser mais econômico. Aí. Se a gente coloca no. Tem um 4x4. Vou dar um acelerado. Então. Você vê aqui. Responde bem. Eu nem pisei fundo. Mas se eu der um. Um pé fundo mesmo. Agora foi. Depois que ele chega. Na rotação. Ideal ali. Que ele vai manter. Ele é CVT. Então. Você vê que ele empurra bastante. C90 cavalos. Fôlego também. Sobra para o carro. Mas. Bem. É bom lembrar. Há opções. Mais potentes. No mercado. Não que isso. Seja necessário. Mas. Existem. E. E. O que a gente tem aqui. Já. Serve muito bem. Eu nem. Nem vejo. Estatacidade. A menos que o. O consumidor. Queira mesmo. Fica a critério dele. É bom lembrar. Do lane watch. Então. A gente tem o lane watch. Que mostra. O. A câmera. Do retrovisor. E. Se você dá certo. Automaticamente. Ele já mostra. O lane watch. Para saber. Se você pode. Pode mudar de faixa. Sem ninguém. Aparecendo ali. Então. Panorama legal. É. É uma função. Interessante. Mas eu não acho. Uma função. Must have. Você tem que ter. Porque. As vezes. Você está com o Waze. Aqui. Só de você dar certo. Ele já. Ele já. Tira o mapa. E você não sabe. Se tem que virar. E aí você consegue cancelar. E daí você consegue configurar. Se você quer essa função ou não. Mas. Por exemplo. Você também não tem. Do lado esquerdo. Apesar de você. Ser mais fácil. Você visualizar o lado esquerdo. Quando você dá certo. Para saber. Também. Você não tem. Esse mesmo parâmetro. Então assim. É uma função interessante. Mas. Eu não acho que é algo que. Que faria tanta falta assim. Então assim. É forte. Mas é bem crescente. A entrega de força. Por conta do. Do. CVT. Que ele vai. Ajustando a relação do motor. Das flotações do motor. Para as flotações. Na roda. E as flotações. Para as flotações. As flotações. Fala galera, o que acharam do CR-V? Pois é, esse SUV da Honda agora reformulado totalmente E esse carro aqui já, já vou falar para vocês o valor dele Que ele está chegando por R$189 mil Pois é, extremamente salgado Mas a Honda não se preocupou muito com isso Porque ele vem em um lote limitado Então, tudo lá, lei da oferta procura Então o preço é totalmente acima de todos os concorrentes A gente vai ter R$3008 mil, a gente vai ter Tiguan A gente vai ter também Equinox da Chevrolet Ótimos concorrentes E todos eles são mais em conta que o CR-V Mas, tirando de lado a questão do preço O que esse carro oferece? Bom, primeiramente eu tenho que deixar bem claro que esse carro aqui Ele é extremamente confortável Achei que esse é o ponto forte dele Conforto, a dirigibilidade A suspensão Então, assim, é um carro muito bacana em questão de conforto E o público que gosta do CR-V, do Honda Ele preza bastante isso Então, isso é algo que esse carro entrega com tranquilidade O ponto forte dele Mas, motorização é boa também O CVT é legal Mas ele deixa a desejar Olhando do ponto do Tiguan Do Equinox Do 3008 até que não Porque ele vai ter o motor tem HP Aí eu acho que o CR-V vai ser mais forte Mas, não deixa a desejar em questão de desempenho Falando do motor por si só Porque o C2 aumenta cavalos Dá fôlego de sobra para o carro E ele é bem equipado Ele é razoavelmente bem equipado Tem todos os airbags Que é segurança Atrás também, o pessoal que está atrás Também tem segurança Mas ele não vai ter, por exemplo Uma terceira zona atrás Tem a saída de ar Mas são duas zonas Vai ter bancos Uma terceira fileira de bancos Esses detalhes a mais Mas, no resto, ele é bem equipado Tem até um red-up display aqui Que é uma maneira mais fácil Para visualizar a velocidade E o computador de bordo Quando você está dirigindo na estrada, por exemplo E esse carro, ele também tem a tração inteligente Tração integral inteligente Que prioriza a tração dianteira Mas, em qualquer outro momento Ele já, em tempo real Já manda torque para as rodas atrás E dá mais estabilidade para ele nas curvas Aí fica a ressalva do teto solar Que ele podia ser panorâmico Mas é um teto solar simples Mas já tem um teto solar E o resto, ele tem, né? O retrovisor fotocrômico Sensor de chuva Os bancos são elétricos Com duas memórias para o motorista Ele tem ajuste até da altura da frente Então, é bem completo Isso é bem completo mesmo Então, assim, ele é um carro que Eu acho que evoluiu bastante Da geração anterior Que tinha um motor 2.0 Esse motor turbo aqui Comparado com a geração anterior Está bem à frente Então, esse mérito existe mesmo É bom deixar bem claro Cara, o rodar dele é fino Sensacional Ele tem uma boa dinâmica E não perde nem um pouco do conforto E também, o que é legal É que mesmo ele tendo um bom desempenho Não, isso não atrapalha o consumo Que deixa um consumo muito bom para o carro, né? Então, são 190 cavalos Com motor 1.5 turbo Que ainda deixa ele com um ótimo consumo E o CVT também que ajuda nisso E lembrando também que ele é um carro Que foi feito na base do novo Civic Então, também já é uma modernidade a mais Que ele tem Ele só não tem algumas firulas a mais Que eu já até tinha mencionado E que a concorrência tem Só que não deixa de desmerecer o carro Por isso, é só alguns mimos a mais Que o carro não tem Mas o resto Que eu acho que é o necessário Para um carro desse Esse carro tem tudo E aí, o que mais pesa no CR-V No meu opinião é o preço Eu acho que é o grande Acho que é o grande calcanhar De aquilo do carro É o preço Mas no resto O carro eu acho que está de parabéns Então, galera O vídeo foi esse Se você gostou Clique em gostei Compartilhe esse vídeo E até a próxima Falou! Clique em gostei Clique em gostei